A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez uma palavra de fé, uma palavra para a sua vida e não importa a sua religião, sua cultura, seu país, seu estado, da onde você veio, nasceu, o que importa é que essa palavra mude a sua vida e a sua história. Eu quero te contar uma história sobre um homem, Neemias, que recebeu uma notícia do seu povo, da sua terra destruída e ele decidiu fazer algo por essa nação, por essa situação. E ele pegou os recursos e foi até a sua cidade, Jerusalém, para reconstruir os muros e no meio dessa caminhada tentaram parar ele. Só que a história diz que ele trabalhava com a sua ferramenta de trabalho, mas também estava do seu lado espada, arma. E eu quero te dizer, você tem sonhado, você tem enfrentado muitas coisas para impedir os seus sonhos de acontecer, mas o que você tem, que esse homem tinha, que é normal e é como você, ele tinha a palavra de Deus, a promessa, a palavra que Deus estava com ele e ia dar vitória a ele. Então você está aí enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma crise, enfrentando um desespero, uma depressão, enfrentando uma crise no seu casamento. Mas você não pode olhar para os que estão te afrontando, que estão falando para você desistir, abandonar, largar, tentando pessoas, circunstâncias, o inimigo tirar você do propósito. Aí lembramos de Moisés, que quando estava na caminhada e ele parou para conversar com Deus, o Senhor falou, o que você tem nas mãos? Ele, um cajado. E aí o Senhor falou, então pega esse cajado e toca nas águas. E aí o milagre, o mar se abriu. Então o que você tem nas mãos? A palavra de Deus, o manual do cristão, que é a palavra que te conduz e te guia. Então não olha para a esquerda nem para a direita, mas olha para a promessa. E qual é a promessa que ele te fez? Seu casamento vai ser restaurado, sua empresa vai ser restaurada, sua saúde vai ser restaurada, os seus filhos vai ser restaurada, sua vida será transformada para a honra e glória do Senhor. Então, nessa dia, você tem a palavra de Deus. Então por que você está temendo? Por que você está parando? Avante, soldado. Avante, soldado que nasceu para ser a diferença nesse mundo. Você foi, você nasceu para ser a diferença nesse mundo. E você vai vencer, porque Deus vai te levar aonde ninguém nunca te levou. E Ele vai te levantar em nome de Jesus. Amém e amém.